Bom, lá para meados de 2008, por aí mais ou menos, as grandes empresas começaram a perceber que todo o continente, todos os continentes estavam consumindo muito o seu conteúdo. Isso era um problema, porque o conteúdo deles estava lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos. Imagine o mundo inteiro precisando consumir o conteúdo deles e os servidores lá na América do Norte. Então tinha aquele problema de latência muito alta, entrega de conteúdo, cada vez maiores os vídeos, com melhores qualidades. E aí surgiu o famoso BGP. Quando surgiu o BGP, facilitou a vida dessas empresas. Elas puderam fazer, elas tiveram a ideia de começar a pegar o conteúdo dela e espalhar pelo mundo inteiro. Ou seja, vamos criar um novo servidor baseado, são servidores espelho do que existe aqui na América do Norte, para que quem precise acessar e esteja mais próximo desse servidor, acesse primeiro eles. Então diminui latência, diminui tudo. E aí, como eu estou mostrando aí agora, mostrei pelo Google aí, mas Facebook, Netflix também fez isso. Eles começaram a espalhar no mundo inteiro e as máquinas que estão mais próximas, como aqui na América do Sul, tem máquina aqui, ela não vai mais acessar aquele servidor que está lá na América do Norte, está muito longe. O próprio BGP se encarrega de levar essa máquina até o conteúdo mais próximo, que no caso ele está na América do Sul. No caso, a máquina lá em cima, que está na Ásia, ela vai tentar acessar as máquinas mais próximas, ela não vai mais na América do Norte. Isso desafogou e melhorou a qualidade. Por quê? Porque você tem o conteúdo espalhado pelo mundo inteiro e aonde você estiver, você consegue acessar ele sem precisar rodar o mundo inteiro e buscar na América do Norte.